Tenta se desvencilhar ali para o cruzamento, a bola foi muito alta no levantamento do Caio César. Recuperação do Christopher, lance legal, fez o levantamento, Eric! Gol! Do Palmeiras, Eric! Eric, nove minutos do primeiro tempo, Eric faz assim o primeiro gol do ano do centenário do Palmeiras, abre o placar o primeiro do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eric, o camisa nove, banda de cabeça para o fundo do gol do Pavão. Agora aqui em São Carlos, um para o Palmeiras, zero para o Fluminense de Feira.